Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o griseado é o seguinte, a Epic Games avisou que nesse final do ano e no começo do ano que vem Não terão atualizações aí no Fortnite, no caso atualizações importantes, sabe? Aquelas lá que você atualiza o jogo, muda coisas no mapa, vem novos itens Apenas terão atualizações de conteúdo Pelo que eles falaram, terão 3 atualizações de conteúdo ao longo aí desse período Por que a equipe da Epic Games estará de feras nesse tempo? É justo, já que os caras trabalham o ano inteiro, tem que tirar uma folguinha Então nesse tempo que a equipe da Epic Games está de feras, não terão atualizações muito grandes aí no game, beleza? E a primeira atualização de conteúdo já teve, que foi aquela que chegou presente, tá ligado, manos? Chegou um novo item, digamos assim, no jogo, que vai ficar por um tempo limitado E é provável que teremos mais duas atualizações e que cheguem novos itens também Que já estão dentro dos arquivos do jogo E um deles, galera, é o Driftboard Muita gente está apostando que o Driftboard será lançado muito em breve no jogo Na verdade, já era para ele ter sido lançado há um tempo atrás Só que deu uns bugs com ele, né? E tudo mais Só que, manos, tem uma missão do evento 14 dias de Fortnite Que é para você fazer pontos de manobra com o Snowboard Ele ainda não foi lançado, mas como todos os desafios desse evento já foram vazados E um deles é para você usar, né? O Snowboard, no caso o Driftboard É bem possível que ele seja lançado até o final desse evento aqui, né? Que vai durar aí mais alguns dias Então fiquem ligados, pode ser que o desafio seja alterado Ou seja, eles não corrijam todos os bugs aí do veículo E que ele não seja lançado a tempo, né? Do evento acabar, então pode ser que o desafio seja alterado Mas, por enquanto, o desafio do Driftboard ainda se encontra nos arquivos do jogo Então é bem possível que ele seja lançado até o final desse evento 14 dias de Fortnite, então fiquem ligados, beleza? Mas não se preocupe se você não vai conseguir mais jogar Até o final do evento 14 dias de Fortnite Porque o Snowboard é um veículo Ou seja, ele não será por tempo limitado Ele vai entrar no jogo e ficar, sei lá, até o fim do Fortnite, beleza? E ontem, no dia 25, dia de Natal O mapa ficou totalmente coberto de neve E foi somente ontem Se você não jogou ontem Você não conseguiu aproveitar o mapa totalmente coberto de neve Hoje ele já voltou ao normal Digamos que foi um mapa, né, especial Do dia de Natal aí no Fortnite E galera, outra parada que muita gente tá comentando É sobre o retorno do depósito empoeirado No caso, aquele depósito, né, antigão lá Que estava no começo do Fortnite Battle Royale Por que eu tô falando isso, manos? Surgiu uma teoria bem interessante nessa última semana Criada pelo usuário Daniel Super USA Olhem só, manos, a teoria dele Que nesse passe de batalha Na categoria 97 Tem uma tela de carregamento que mostra, né O depósito empoeirado antigo Até aí tudo bem Só que ele percebeu Que numa tela de carregamento De um dos modos que retornou aí Nesse evento, né De modos antigos e tudo mais Mostra algumas skins aí do jogo Dentro do depósito empoeirado antigo Dá pra perceber, né Que é aquele antigo mesmo Só que tem alguns detalhes Que não tinham antigamente No depósito empoeirado Um deles é aquele símbolo De atenção, né, de advertência Que está embaixo aí da skin do Rukus Olhem só, manos, no depósito antigo não tinha Essa plaquinha aí, né E outra coisa É aquele baú em cima daquele container Ao lado direito da skin do Halloween Ali, verdinha, né, que está com o arco na mão Aquele baú também eu lembro que não tinha Aí, né, no antigo depósito E o último detalhe que esse usuário percebeu É que tem uma decoração de aranha Em cima, ali atrás, né Da skin de Halloween, lá no fundo Que se parece muito com aquelas decorações De Halloween que tinham, né Na temporada passada aí no Fortnite E que antigamente não tinha também No depósito empoeirado Ou seja, são três detalhes Três coisas que não tinham no antigo depósito E que ele notou nessa tela de carregamento E o engraçado é que mostra o antigo depósito No passe de batalha E vocês estão ligados, né Que o passe de batalha Revela muitas coisas do futuro do jogo E outra coisa, galera Que eu achei bem, bem importante Que ele não falou aqui na teoria dele Mas é que lá no Bosque Lamorioso Naquela base secreta gigante Também tem um quadro Do depósito empoeirado antigo O mesmo quadro que aparece também Lá na cratera empoeirada Por que será que aparece Antigo depósito no Bosque Lamorioso, mano? Será que tem algum significado? Será que realmente o depósito empoeirado Vai retornar ao jogo? Tipo aqueles depósitos antigos? Pra falar minha verdade Era um local que não tinha muito loot Mas pelo que dá pra ver Na tela de carregamento De um dos modos que lançou Nesse evento de 14 dias do Fortnite Pode ser que eles aumentem o loot Desse possível futuro E velho local Vou dizer assim Vocês realmente gostariam Do retorno do depósito empoeirado? É claro que isso é apenas uma teoria, né Galera? Nada está confirmado Mas realmente são muitos detalhes Ligando essa temporada Com o antigo depósito empoeirado E o que é bom prestar atenção aí Caso tenha alguma outra novidade Vou trazer aqui no canal Para vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo, mano Deixem aí embaixo a sua opinião A respeito dos assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Será mesmo que o driftboard Será lançado muito em breve? E você acredita Nessas teorias Do retorno do depósito empoeirado? Deixe sua opinião Aí nos comentários E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seu amigo Também para ele comentar A opinião dele A respeito dos assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows See you Fui E aí E aí E aí E aí